E aí gente, tudo chique, organizado, iniciando mais um vídeo aí no canal, esse vídeo de hoje vamos estar reafundando um tubo, eu já comecei o serviço aqui um pouco aqui já gente, os tubo é um grandão aí que tem aí ó, vou dar uma reafundada neles, bem aí ó, tubo de metro, só que eles são bastante né, eu vou cavucar bem fundo aqui ó, onde eu to cavucando aqui ó, cavucar aqui só tombar eles pra cá, se algum desencaixando aí coloca a corrente e já encaixa, beleza gente? É isso aí, isso aí vai ser o vídeo, se vocês gostaram do vídeo já deixa o like, inscreve no canal e bora pro vídeo. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.